Falando aqui com Hélder Gonçalves. Hélder, ou seja, pra você também é uma realização de um sonho também hoje poder estar assumindo o mérito que você também passou no concurso, né? Com certeza, né? A aprovação em um concurso sempre é uma vitória pra qualquer pessoa. E na profissão que a gente escolheu, mais ainda. Verdade. Você é de Caxias? Não, não. Eu moro atualmente em Timur. Ah, eu sou paraense de Belém. Tá se estabelecendo agora aqui, né? Isso. E é importante você... Qual é a importância que você vê nessa parte pedagógica? Qual a importância que se tem profissional da educação, né? Como o secretário falou, os professores têm um papel fundamental na formação de qualquer cidadão. Então, tudo parte da educação. E é bom sempre a gestão política da cidade, do estado, do país, e essa importância pedida à educação, porque é a base de tudo. Muito obrigado.